Feriado de céu aberto e calor típico de verão. Fatores que convidam para um bom mergulho. O convite foi aceito por esses quatro garotos. Sem pensar duas vezes, eles aproveitaram as águas turvas do Corre Guaiandoizinho, na altura do bairro Aero Rancho, para se refrescarem. O problema é que não muito longe dali, lixo e esgoto deixam evidente um dos inúmeros riscos que eles correm. Nada que incomode os garotos. Foram alguns minutos de brincadeiras e divertimento, até que percebessem a presença de nossa equipe. Só aí decidiram interromper o banho. Afinal, a diversão acontecia sem a permissão dos responsáveis. Sua mãe deixa você tomar banho aqui? Ela sabe que você está tomando banho aqui no Corre? Não. Depois dessa resposta, decidimos sair em busca dos responsáveis dos meninos, e descobrimos que dois deles moram com a avó, nesta casa localizada a poucos metros do Córrego. Dona Ramona ficou inconformada quando soube que os netos estavam tomando banho de Córrego. Este garoto conta que não é a primeira vez que os colegas entram no Córrego. Já fizeram? Quantas vezes eles fizeram isso? Cinco. Ele ainda revela que chegou a receber o convite, mas se recusou a participar da brincadeira. Eles até me convidaram um dia. Você nunca topou ir? Sai fora. Um dia que choveu, eles queriam ir lá. Aí ficou uma porra e eles foram lá correndo, deslizou de peito. Perigoso, hein? Sai fora. Perigoso eles virarem direto numa pedra. Perigoso eles virarem direto.